Você vai ver agora que uma menininha de caudas novas que está em São Paulo para o tratamento de um câncer deve voltar para casa nos próximos dias com dois presentes na bagagem. O primeiro é a cura da doença e o outro é o cavalo da polícia militar daquele estado e está próximo de se aposentar. O animal teve um papel fundamental no tratamento da menina. Olha aí. A força, o porte, a docilidade. Os cavalos chegam ao regimento de polícia montada como aprendizes, aos 4, 5 anos de idade. Aqui, são treinados para fazer parte da tropa de choque da polícia militar. São meses de treinamento para se acostumarem a barulho a multidões. O sargento Oliveira é parceiro de Bizantino há 13 anos. Em novembro, o animal completa 19 e se aproxima da aposentadoria. A prioridade de adoção é dele, mas o PM vive num apartamento. Infelizmente, está chegando o fim de um ciclo. É, com certeza não ia deixar de me emocionar, né? Há dois anos, os caminhos de Bizantino, do sargento e de uma menina de Goiás se cruzaram num momento difícil. Ao descobrir um câncer de tireoide, Clara Valentina veio fazer tratamento em São Paulo. A primeira vez que a Clarinha esteve aqui, na sede do regimento de polícia montada, foi em novembro de 2022, logo depois que a família descobriu o diagnóstico. E foi assim, um belo encontro, uma paixão à primeira vista. E, de alguma forma, o cavalo bizantino participou do tratamento e de todo o processo de recuperação. Tanto que a equipe inteira do hospital, a equipe médica, já conhece o cavalo policial. Foi um amor que foi impactante. A gente falou, Clarinha, é só uma visita. E aí, de repente, tomou essa proporção. Nós percebemos algo muito grande, né? Então, foi um algo positivo e é um elo, um laço muito grande entre Bizantino e Clara Valentina. A baia do Bizantino passou a ser uma extensão do tratamento e um dos lugares favoritos da família. Em breve, Clarinha deve receber alta e voltar de vez para Caldas Novas, interior de Goiás. Na bagagem, ela pretende levar junto o cavalo, que vai ser adotado depois da aposentadoria. Acho que a gente vai fazer uma fazendinha para ele. Aí eu vou cuidar dele muito bem. Ele vai ser feliz para sempre.